Olá pessoal, estamos de volta com mais vídeos para vocês que nos acompanham pela internet e agora fizemos aí um vídeo voltado para as pessoas que já frequentaram a roça, que gostam de roça, de sítio nós fizemos um vídeo bem legal, espero que vocês gostem aí, nossa aventura aí hoje é na estrada do Tibarrá, certo? O local de pequenos agricultores que sobrevivem da plantação da roça fizemos um vídeo exclusivamente para você aí, para matar a saudade, você também que não conhece vai conhecer a realidade aqui dos agricultores, as pessoas aqui em Santa Isabel do Rio Negro espero que gostem, curta o vídeo, valeu! Para ter acesso a roças e sítios em Santa Isabel do Rio Negro, é preciso se aventurar na estrada de barro Esta é a estrada do Tibarrá, local de várias propriedades de pequenos agricultores Após alguns minutos de viagem, chegamos ao ramal Sítio Boa Esperança O local por aqui ainda é de difícil acesso Finalmente chegamos ao nosso destino O lugar é perfeito para quem busca tranquilidade e paz A velha casa de forno, onde é produzida a farinha Por enquanto está parada, mas serve de abrigo para nossa equipe No local existe criação de suínos, aves, tudo para o consumo Aqui é possível um contato direto com os animais Agora é hora de conhecer algumas frutas que existem no sítio do seu Alberto Batista E aí nós estamos aqui no sítio do seu Alberto Batista E aí nós estamos aqui no sítio do seu Alberto Batista Seguimos por um outro caminho, enquanto o seu Alberto faz a colheita de banana e abacaxi E nós vamos em busca de uma outra fruta Alguns minutos de caminhada E está aí um pé de abieiro Cheio de frutos Agora é hora da colheita Um abio Aqui ó Bastante abio aqui ó Olha como é que é o abio aqui ó Uma fruta bem... tem um gosto Adocicado E vai se deliciando essa fruta Outra fruta que faz sucesso por aqui é o ingar Não demora muito e lá vem seu Alberto Com os cachos de banana Eu reinei aqui Chegando com ó Fartura aqui na roça do meu sogro Alberto É muito sacrifício Você não aguenta mais com esse cacho de banana? Não, eu já 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 É hora de conduzir e deixar tudo arrumadinho Bem depois aí de um passeio aqui no sítio na roça do seu Alberto Nós voltamos já com o caminhão aqui ó Cheio de banana, abacaxi, abio e garra Com certeza fizemos aí uma boa colheita Espero que tenham gostado do vídeo Esperamos você Esperamos você Até a próxima Agora é só Chegar em casa e Se deliciar Dessas frutas aqui em Santo Isabel do Rio Negro Até a próxima gente Fico com Deus E espero nos ver no próximo vídeo Tchau, tchau É hora de partir Com a certeza Que o nosso retorno Será em breve